E a TV Guanaré continua com sua homenagem a todas as mulheres de Caxias e agora nós estamos aqui com Maria Júlia, Maria Júlia que é caxiense, é mãe, é casada e está aqui hoje coordenando este grande centro, que é o Centro Educacional São Francisco de Assis, que tem um papel social muito importante na cidade de Caxias, incluindo crianças de uma região aqui da cidade que tem grande vulnerabilidade social e que o centro faz esse trabalho de trazer de volta essa criança para o campo do ensino, da educação. Eu gostaria de saber de você, como é para você, sendo mulher, poder desenvolver um papel tão importante aqui neste centro, primeiramente? Então, é muito importante, é gratificante e a gente faz com alegria quando a gente se coloca assim a serviço e nós estamos assim a serviço, sempre participando dessas pastorais sociais e junto também a gente está dentro também desses conselhos, onde a gente está junto com a comunidade, a gente vê a necessidade e a gente procura fazer com que essa política pública chegue realmente aonde mais precisa. Por isso que nós estamos aqui, por isso que nós continuamos nessa luta. Eu queria que você falasse um pouco de como é que inicia a sua vida no campo das pastorais, porque me parece que a sua atuação é muito forte exatamente dentro das pastorais. Você começa por qual pastoral? Bom, a pastoral da criança. A pastoral da criança foi que me motivou, que trouxe esse conhecimento para a gente estar nessa luta. Ela que tem como referência, como objetivo principal, lutar para que todas as pessoas tenham vida e vida em abundância. Ou seja, ao longo desse trabalho que você faz dentro da igreja e dialogando com várias entidades do município, eu queria que você colocasse para a gente que campos de atuação você já teve a oportunidade de transitar dentro do próprio município, ajudando na construção de políticas públicas. Então, a gente está dentro desses conselhos. Hoje eu participo do Conselho de Assistência Social e do de Segurança Alimentar. Mas a gente faz uma articulação aqui na nossa cidade com os outros conselhos. Então, a gente tem essa participação dentro desses conselhos, dentro com as pessoas que são agentes de pastoral que estão atuando dentro desses conselhos. Muito bem, muito obrigado. Falei então aqui com Maria Júlia, que é a coordenadora do Centro Educacional São Francisco de Assis e que atua dentro de alguns conselhos. Dentre eles, o Conselho de Segurança Alimentar do município de Caxias. Outras informações em nossa programação Julimar Silva com imagens de Tiago Assis para o Sistema Guanaré.